Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Ou até virar sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. Responde aí! E aí seus baldes, beleza? Esse é o Responde aí dentro do Trick Mega, quando eu respondo o inscrito por vídeo quando é necessário. E nesse vídeo eu irei responder a Anjinha, ela que fez seu pedido através do Zap Zap. Então se você não faz parte do Zap Zap, o link está aqui na descrição. Baixe, instale e participe do Zap Afiliados para você estar gerando lucros com o aplicativo. Para saber mais, o card está passando aqui em cima. E a Anjinha quer saber a combinação de Câncer com Capricórnio. E é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. São vídeos todos os dias, diversos quadros, quase toda hora aqui no canal. Então para não perderem um tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Sem mais enrolação, vamos lá! Capricórnio De 22 de dezembro a 20 de janeiro Câncer De 21 de junho a 20 de julho Capricórnio Combina com Câncer 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 é o signo do elemento água. Capricórnio Do elemento terra. São opostos que se complementam. Essa é uma combinação das melhores do Zodíaco. Do amor A atração é forte e instantânea. Parece coisa do destino. Câncer é um signo amoroso, afetivo e adora cuidar. Enquanto Capricórnio apresenta ser durão, fechado, mas no fundo é carente e tudo o que mais deseja é ser amado e cuidado. Os dois são práticos, persistentes, não tem medo de enfrentar problemas e lutar pelo amor. Farão portanto de tudo para que a relação dure a vida toda. Na amizade São super unidos, embora aos olhos dos outros pareçam bem diferentes um do outro. Entendem-se perfeitamente e têm super sintonia. Pensam e enxergam a vida de forma parecida. São amigos inesperáveis. Vivem um na casa do outro e sentem-se parte da família. Câncer sabe lidar com os momentos de mau humor de Capricórnio, que por sua vez é estável o suficiente para encarar os dramalhões emocionais cancerianos numa boa. Na escala de porcentagem de 0 a 100, câncer combina a 80% com Capricórnio. Então é isso seus Bowers, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado pelo seu comentário Anjinha. Eu sempre estarei à disposição. Deixe o like para fortalecer e para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui.